Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila e hoje eu vou ensinar para vocês essa técnica do papel arroz embutido. Olha que lindo que ele fica. Quer aprender essa técnica? Vem comigo e assista o vídeo. Aqui eu já estou com o meu bolo alisado com chantilinho. Eu só vou limpar o pratinho para continuar a decoração. Eu vou utilizar o papel arroz na lateral. Eu peguei uma folha de papel arroz e dividi em duas partes. Delicadamente eu vou colocar na lateral. Esse meu bolo tem 15 centímetros de diâmetro. Essa parte aqui, para encaixar, eu coloco um pouquinho para cima e coloco. Porque depois com a umidade eles vão colar. Olha que lindo que está ficando já. Agora que o chantilinho, ele umedeceu e hidratou o papel arroz, nós vamos partir para a próxima etapa. Eu tenho aqui um bico perlé. Esse meu bico perlé, ele não tem número. Eu vou utilizar o chantilinho nessa tonalidade. Hoje, eu utilizei o verde folha, duas gotinhas do verde folha e o rosa pink. Assim ele ficou um rosa mais envelhecido. Na parte de baixo, eu vou passar uma linha com o bico perlé. Vou passar mais uma. O papel arroz vai ficar embutido. E na parte de cima também. Uma linha. E só mais uma embaixo. Uma linha. Eu vou fazer duas linhas embaixo e duas em cima, para ele não cobrir totalmente o papel arroz. Agora eu vou passar a espátula. Com a espátula na diagonal, eu vou passar tanto embaixo como em cima. Sempre limpando a espátula. Veja se tem alguma imperfeição. Então, eu vou passar mais uma vez. Aqui eu já vou limpando o meu pratinho. Sempre com cuidado. Aqui eu já vou limpando o meu pratinho. Na parte de cima, para não ficar em branco, eu vou fazer um degradê. Passando um pouquinho do rosa. Aqui eu já vou fazer um degradê. Para continuar a nossa decoração, eu vou fazer agora umas rosas em chantilly. Com o bico 124. Com o bico 124. Oi. Oi. E aí. Vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma. Aqui eu fiz mais algumas rosas em chantilly. Para finalizar, eu vou utilizar o bico 352 da Wilton. O chantilly tingido de verde folha. Para tirar essas imperfeições que ficam nas rosas. Eu vou fazer um trabalho com as folhas. Eu vou fazer um trabalho com as folhas. Para finalizar, eu vou jogar aqui em cima o chocobol. Para dar um toque. E aqui o nosso bolo já está finalizado. Sempre olhando nas laterais, em cima, para ver se não tem nenhuma imperfeição. E olha que lindo que ele ficou. Aqui está o nosso bolo finalizado. Prontinho para ser entregue para o cliente. Olha que lindo que ele ficou. Essa técnica de papel arroz embutido está super em alta. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora, se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações em primeira mão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.